Fala galera, fui mesmo com o Chico que fala dentro dessa vez para um vídeo pra vocês Muito divertido de caça a Pokémon Essa série que vocês vão programar E hoje eu vou deixando aí o seu vídeo lá que aproveitando Segue no Twitter e no Instagram que é muito importante Eu vou ficar muito feliz de vocês fazerem isso E, gente, olha só Hoje estamos aqui para fazer uma coisa que vai ser meio que diferente também, gente Olha só Basicamente, a gente veio aqui hoje para fazer um rancho pros Pokémon Uma fábrica de ovos Pokémon Porque vocês estão ligados que um tempo atrás eu recebi um ovo do meu amigo Loki, tá ligado? E hoje a gente veio aqui para fazer uma fábrica de Pokémon De ovo Pokémon E, para isso, a gente vai precisar de alguns Pokémons fêmeas E eu tenho que ver se meus Pokémons, inclusive, são fêmeas ou não, né? O meu Lucário, ele é... Onde que fala se eles são fêmeas ou macho? Calma Eu esqueci onde que se fala Calma, calma, calma Mewtwo Habilidades Eu não sei Calma Agora eu estou lembrando de ver onde que é macho e fêmea Aqui, não é? Modesta felicidade Não, 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 não Mas depois de ver isso, gente, olha só Basicamente, para a gente fazer essa fábrica de Pokémons É, fábrica de ovos Pokémon A gente vai precisar de um bagulho chamado Hent... Aqui, ó Não, não, é esse daqui, pronto Hentblock Que, basicamente, serve para a gente colocar dois Pokémons Um macho e uma fêmea Para sim, nascer um ovo Um Pokémon E aí a gente pode chocar ele Muito legal, né? E para fazer ele A gente vai precisar de umas coisas bem básicas A gente já tem quase tudo Eu acho, inclusive Eu deixei até esquentando aqui Esse tijolo aqui Mas, primeiramente Eu queria falar uma coisa para vocês, gente Que é o seguinte Vocês não estão mandando Muito desenho Para o cantinho dos inscritos E eu queria que vocês mandassem Desenhos para o cantinho dos inscritos Ó, vou abrir uma coisa então, gente Olha só Se você não é muito bom em fazer desenho Se você tem vergonha Eu não sei Pode mandar desenho para mim Tá bom, gente? Mesmo assim Mas, se você tem outra habilidade Tipo, ah Ai, me trouxe fazer Alpeio para ir de cinema 4T Então, manda para mim Me marca E fala Que é para caça Pokémon Pode mandar para mim no Twitter E também no Instagram No Twitter É só me marcar lá É muito facinho Então, olha só Ou vou entrar na descrição do vídeo Ou ir no começo do vídeo também Eu coloquei As redes sociais É só você clicar lá E Seguir E mandar para mim, gente Não é muito difícil não Tá bom, gente? Então, eu espero que você Colabore comigo, beleza? E mande para mim Para você aparecer o seu nome aqui Tá ligado? Olha só Já apareceu O Milk Game Gamer E o Caluciano Tá ligado? E eles já apareceram E eu espero lotar essa sala Tá, gente? Então, eu espero que você mande para mim Desenhos Que vai ser muito importante Tá bom? Que se você mandar Rapidão Fazer o desenho Lindão, rapidão Assim Eu vou botar no próximo episódio Então, eu estou esperando Para você, beleza? E, olha só Primeiramente A gente vai precisar Fazer este PC Mas antes Eu vou fazer uma coisa Eu vou fazer este vaso de flor aqui Que é a coisa mais fácil do mundo Então, é melhor fazer a coisa mais fácil primeiro, né? Olha só A gente vai precisar também Desse pistão Para fazer pistão é fácil Preciso de madeira Madeira Onde tem madeira aqui? Tá, eu só tenho Quatro Beleza Isso aqui já é mais que o suficiente, gente E também A gente vai precisar de umas pedras também Ó, pedra é que não falta para mim, né, gente? Tá Vamos colocar aqui E aí, gente Coloca aqui Aqui, aqui Só para ter certeza Será que eu vou conseguir fazer dois? Eu queria fazer dois, na verdade A gente acha que ia ser bem mais fácil Quer dizer, bem mais legal se a gente fizesse dois E a gente poderia ter dois Na verdade Eu acho Que só funciona se eu fazer um só Mas Eu não sei, né? Talvez eu faça outro Tá Para a gente fazer também Esse PC aqui Que é a coisa mais difícil Precisa de placa de alumínio E a gente precisa Dessa lâmpada de redstone Que a gente precisa de uma glowstone E volta A gente precisa colocar É... Redstone, tá? E não é muito difícil não É bem facinho até Tá, vamos colocar aqui Aqui, aqui, aqui E lâmpada feita Tá E a gente vai precisar também Das placas de alumínio Beleza Eu tenho placa de alumínio aqui De sobra Que sorte Tá A gente vai precisar de vidro também Vidro... Ah, tá Eu achei que eu não tinha vidro, gente Fiquei preocupado agora Tá A gente precisa... Ah, tá Fazer o PC, né? Na verdade Eu quase esqueci disso, gente Tá E para fazer isso daqui Calma Deixa eu ver qual que é a ordem certa Tá E... Pou Rensum block Agora A gente tem um lindo É... Um lindo Vamos dizer assim Spa para o Pokémon, tá ligado? Para fazer os ovos do Pokémon Fazer um negócio muito legal Que no caso É fazer a fábrica Agora o problema Que a gente tem, né? Maior ainda É encontrar um lugar E decorar Deixar ele bonitinho Para a gente colocar O nosso handsome block O nosso negócio E no caso, gente Eu estava pensando em colocar aqui Porque, saca só A gente vem por aqui A gente já está fazendo tipo Um caminho bonitão por aqui, tá ligado? Eu quebrei essa montanha Assim mesmo E aí A gente pode Entrar no cantinho dos inscritos A gente tem A nossa casa Aqui eu estou querendo fazer alguma coisa Só que eu não sei O que eu posso fazer aqui, tá ligado? Eu estou pensando em fazer Alguma coisa útil também Então Eu queria que Eu queria Que eu tivesse A colaboração de vocês E para vocês deixarem Aí no comentário O que vocês acham Que eu devo colocar Nesse lugar aqui Colocar nesse lugar Muito bonitinho Aqui, ó Nesse lugar Lindão E Aí com o espaço Disso aqui Eu quero Usar para fazer Alguma coisa bem útil Então Fala no comentário Porque é muito importante Beleza? E aí A gente passa por aqui Disso de Pokémon E aqui tem umas coisas Que eu vou ver O que eu vou fazer ainda E aqui Poderia ter O nosso rancho E aí Para isso Será legal A gente fazer isso aqui Fazer um caminho Bonitão aqui, tá ligado? Como se a vila Estivesse continuando aqui E aí E assim Muito bom Pera, pera Vamos fazer assim, ó Aqui Aqui, 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 aqui Ai, oita, não Pera, pera Assim, beleza E aí A gente tem que colocar Algumas coisas aqui, né Que no caso são terras Isso daí eu não tenho ainda Calma aí Deixa eu pegar aqui, ó Pó, 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 pã Duas terras Vou pegar três Tá, eu acho que três É o suficiente Eu, eu espero que sim Pera aí Vamos colocar aqui Uma, duas, três Prontinho E aí tem que esperar agora Nesse grama aqui, né Isso daí é meio complicado Calma aí Eu tenho que até fazer o seguinte, olha Eu tenho que pegar Colocar aqui Para essa grama aqui Ela passar para cá, entendeu, gente? E aí Eu vou ter que fazer o seguinte aqui Eu vou ter que substituir isso aqui Por gravel E eu não sei se eu tenho gravel Por aqui Ah, gravel aqui, beleza Nossa, que sorte, gente A gente tem gravel por aqui Ah, tá, tá, tá Dropou o flint Eu não quero flint Eu não Quando eu não quero flint Dropa, né Ai, meu Deus do céu Isso que é o mais engraçado Tudo bem, tudo bem Vamos subir aqui, então E colocar Esse negócio aqui Pronto E a gente quebra aqui Vamos quebrar aqui também Aqui também E a gente colocar aqui também Só que Acabou meu gravel Então vamos pegar aqui mais gravel Ah, a gente tem que ver O lugar melhor para a gente pegar gravel, gente Porque não é muito bom a gente pegar nesse hill aqui Porque, ó Tá acabando já gravel Podia ter como fazer uma farm de gravel, né Mas, sei lá, tá ligado? Acho que ia ser meio inútil Quem ia querer fazer? Ah, vou querer uma farm de gravel Meu Deus do céu Tá, vamos colocar aqui E aí Eu vi falar também, gente Eu vi algumas analytics Que basicamente É muito É... Diferente para cada Pokémon O tipo de bloco que eu vou colocar no chão E eu vi O jeito de Fazer Pokémon de luta É... Ter ovo, né Ter filhinho É a gente colocando É... Gravel Colocando... É... Eu vi que era bigorna Também era bom para a gente colocar Várias coisas É muito bom para a gente colocar Então, a gente vai precisar É... Fazer É... Vários biomas Para a gente ir colocando aqui Inclusive, eu tinha até que ver Se o rancho funcionava Em mais de um lugar Eu tinha que colocar isso aqui no meio Pera aí Acho que o meio daqui É por volta daqui, né Eu vou colocar aqui Certo Tá meio torto? Tá meio torto Mas tudo bem Olha só A gente vai tentar colocar O nosso... O... É... Ah, calma aí Descobri como é que faz para ver Tá, o nosso Lucário Ele é macho O nosso Raikwaza Não tem sexo Porque os pokémons... É... Né... Esses pokémons lendários Eles não tem isso E é Parece que a maioria dos pokémons São todo... Macho Eu não tenho nenhum pokémon fêmea E agora? Calma Eu jurava que eu ia ter algum pokémon fêmea Para... Para a gente, for... É... Ver se nasce ovo Hum... Aí lascou, gente Já que a gente não tem isso aqui Aí mudou a situação E agora? Calma, calma Eu vou ter que tentar capturar algum pokémon E eu queria saber também Se dava para a gente... Deixa eu vamos supor O nosso Lucário Ele é macho E aí eu coloco algum pokémon fêmea Que não seja... É... Da raça do Lucário Essas coisas Eu queria ver se nascia, mas... Ah... Eu não sei agora Agora eu estou confuso Calma, esse daqui é... Ai... Oh, nossa Meu Deus do céu Ah, o Heracruz é fêmea Calma Boa, 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 boa O nosso Lucário não está tão forte assim Dá para soltar Auro Sphere nele Que ele não vai morrer Tá? Vou soltar outro Auro Sphere E aí ele não... Ele morreu Droga É... Não era a minha intenção fazer isso É... Ai meu Deus do céu Tá, vamos procurar outro pokémon então Já que esse daqui não serviu Ah... Outro Heracruz Beleza Ah, esse daqui é forte Que eu vou mega evoluir O nosso... É... Lucário Gente, caso você não saiba Esse Lucário aqui A gente fez ele mega evoluir Pela primeira vez No último episódio Que no caso era o Riolo Que o Loki me deu Olha isso, que legal gente Ele é muito poderoso E caso você não tenha visto Vai estar na descrição também E também vai estar É... Aí no canal É... Foi eu acho que um dos últimos vídeos Que eu postei É só você pesquisar Mega Raikosa Que você vai encontrar O livro do Mega Raikosa Sendo feito Tá Ah... Pelo visto nosso pokémon morreu Tudo bem A gente vai poder usar Outro pokémon forte também Que no caso é esse cabuto aqui Que o... Que o Loki me deu Que não é muito bom Não é muito bom Mas tudo bem né gente O Loki deu com muito carinho E muito amor A gente deu O nosso lindo É... O nosso lindo Qual o nome dele? Aichikuno Sim, 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 sim E o Loki curtiu pra caramba O nosso Aichikuno Que a gente deu pra ele Agora o Loki tem o seu primeiro lendário né E o Loki não tá aqui hoje Mas... Ah... A gente tá aqui Pra tentar fazer isso E aí outro dia A gente pode surpreender o Loki O Loki vai ver Eu falo assim Ué, calma assim Como você tem tanto isso aqui De ovo pokémon Tá ligado? Ia ser muito top Tá Eu não sei porquê Mas... Esse bicho aqui tá resistente Eu tô vendo isso Eu acho que eu vou tacar Bumbo nele Eu... Olha, não matou o pokémon? Caramba, ele matou três pokémon meus Ah, mas também porque eu tô Né, né Tipo, né Na média Não tô soltando tanto Ataque forte assim não Tá, vamos tacar Essa outra bola Que vê se ele é capturado Né Por favor Por favor Nossa, nem pro Mewtwo, gente Tá O Mewtwo É o Mewtwo E ela não quer ser capturado pelo Mewtwo Fala, Mewtwo Ai, meu Deus do céu Depois de 40 bilhões de anos Que... É... Aí ele foi capturado, né Ai, meu Deus do céu Calma, deixa eu ir por aqui E deixa... Ai Ô, droga Calma, eu fui no lugar errado Deixa eu... Ai, ai, não gostei Pronto, pronto Agora foi Tá, vamos por aqui Por aqui, por aqui, por aqui Por aqui, por aqui E a gente pode agora Curar nosso link de pokémon E ver se algum pokémon Pode cruzar com ele, né Eu acho Que eu ouvi falar Que tem que ser tipo do mesmo tipo Tá ligado? No caso Ou é inseto Ou tem que ser alguma coisa Eu acho que pelo menos Pelo que eu entendi Deve ser isso Então Vamos fazer o seguinte Olha só Eu tenho que ir lá no PC de novo É, o chato disso É que eu vou ter que ir lá no PC toda hora E eu tinha que fazer outro PC Pra colocar ali, né Inclusive, eu acho que eu vou fazer isso agora Porque Ficar Indo pra lá Indo pra cá Indo pra cá Indo pra lá Indo pra cá É muito chato, entendeu Eu não gosto disso, não Calma, eu vou vir pra cá então E fazer outro PC Pra gente fazer o PC Como é que é a mesma situação É... Negócio Precisa da lâmpada Eu vou precisar então de glowstone Tá, vamos fazer aqui, ó Popopopopopou Posh Plane 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 Pronto Olha só Fizemos aqui a nossa lâmpada Temos aqui seis Placas de ilumínio Que é o necessário E agora a gente pode fazer O nosso lindo PC Porque é uma coisa Que a gente tá necessitando demais E agora a gente vai poder colocar Lá Vamos colocar lá mesmo E aí a gente aproveitando Já deixa os Pokémon lá mesmo, né E aí eu vou deixar o nosso Kabuto E a Heracross aqui Pra testar Pra ver se funciona mesmo Tá ligado Tá ligado, né Não funciona desse jeito Que nem eu tô pensando Tá, vamos botar aqui Aqui E aí a gente vem aqui E bota aqui O nosso lindo Heracross E o nosso lindo Kabuto Inclusive eu tinha que ver Qual que era o tipo É, qual que era o bloco, né Que os Pokémon de inseto preferem Mas provavelmente Deve ser Madeira Eu acho que é madeira Vou fazer assim, ó Deixa eu pegar madeira aqui Porque geralmente inseto gosta de madeira Tá ligado É, eu acho que é isso Pelo menos Eu não tenho certeza Oh, deu uma bocadinha aqui Pera, pronto Certo Agora tá certo Tá, vamos botar Aqui uma madeirinha aqui E uma madeirinha aqui E eu acho que eles gostam de terra Mas vamos deixar isso aqui Por enquanto Pra ver se eles gostam Olha só Kabuto não se dá bem Com ninguém por aqui Você não tá se dando bem Com o Heracross? Se dá bem com ele, meu amigo O Heracross ele é legal Ele é do bem Né, Heracross? É, apesar que o Heracross Ele é bem teimoso Mas até eu não ia querer mesmo Tá Meu Deus do céu Eu acho que no próximo episódio A gente vai ver Se esses Pokémon Aqui Eles são férteis Ou não Ou seja Se eles podem se acasalar Ou não Mas Isso vai ficar no próximo episódio A gente vai ver se ele vai Nascer um ouvir ou não No próximo episódio Porque esse episódio Vai ficando por aqui Gente Caso vocês tenham gostado Desse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo Dá like e compartilha Para seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau